Colado comigo, colado comigo Estão passando pela direita ali no sapão Oi, eu sou o Goku Meu Deus, eu vi ele no... Opa, errou, errou, errou Opa, errou, errou, errou WTF Ó, acertei O cara se gobe Desceu o duto já Desceu um duto, tá? É... Atua, 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 atua Black bread Não tá, não tá, não tá, não tá Peguei, não Tinha um aqui, né? Não tá, não tá Caralho, velho Plantas Tô muito saco Costa, costa preta Costa preta Costa preta Ai, meu Deus L, L tem Sombra, sombra, sombra Abriu agora, tava no L Bem da smoke Caiu bem Palácio Nossa, eu não sei que você não tava vendo 2, 3 Palácio 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 útil É Palácio Caralho 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 Tem que, tem perto Tem que, tem perto Boa Boa Bocas boas pra caralho, hein, pai de que forder O que mais? O outro vai lá e me... Pia Marri Quê? Sai dai, louco O que é isso? WTF? WTF? Sai! Vem, vem, vem o core também Céu, 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 céu Morreu Que isso? O que é que eu tô fazendo? O Coutinho viu tão frio Céu, 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 céu Planta, pique, planta, planta Não tem como, só tá me tirando, irmão O cara é muito bom Morra, piga Foi mal, Coutinho Passou golfinho aqui, cara Lona, lona Ah, eu que escuto o barulho, né? Eu caí Lona Simula lona Lona Que? Toma 4k 5 agora Mola, arruma disso Falta alguma coisa, salta uma Peguei boa Lona aí no diabo Vem, vem em cima do caso O cachorro O que é que ele tá vendo? Pera, cheio O chão Pera, que? Pera, pera, pera Pera aí 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 E aí, morto? Vai, Pigu Que que isso? Olha! O meu, o que é isso? Não, o que é isso? Não, o que é isso? Não, o que faz isso aí? Não, 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 não. Não tem kit. Ah, ah, como ela não morreu? A gente medita. Aham. Cachão. Certeu, pode smocar a base. Cachão. Smocar a base. Tá acabado. Fala então. Mola, mola. Mó. Porra. Aí, aí, o cara é. Aí, o sapinho. Aí, a C4 tá aqui jogada no meio. Quem que joga a C4? Eu coloquei. Eu deixei ela aí. Eu tava perto dela. Porra, perto dela. Eu não deixei ali. Calma, calma, calma. Fala pra 70. Ih, eu tô queimando aqui na base, coach. Que pena, coach. Não, não. Sai daí, sai daí. Meu Deus. Não, não. É o Jason. É o Cole. Que que é isso? Ô, Spult. Cheguei, cheguei, cheguei. Quem tá te chamando? É o Dargar. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei aqui, cheguei. Agacha aí. Não, não, não. Agacha aí. Mamba. Caralho. 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 Não, parece que eu não vi de novo. Eu não vi direito. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo. Tô olhando rápido. C4,5. Tem mais um. Vamos ao HS. Porra, C4. Puxa. Caralho. Caiu. Nossa, tinha dois caras livres ali. Pô, tão se comendo. Que que é isso? Embala. 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 Novo. Novo. É dois caras. Para né. Até avançada é minha. Mais um. Matei. Mais um. Mais um. Ficou a prima. Lá atrás, até. da varela. Mais um. Tchau. 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 Porra, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Matei um. Matei. Tchau. Tem o gol? Estrela. Tchau. Teve. Tchau. 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 Matou. Boa, mais um, xadrez. Boa, moleque! Caixa de 4... é... Caixa de 4 minhas... Caixa de 4 minhas... Caixa de fogo minhas... Garage 1... Garage... Garage do ar... Que isso? Nossa, papagaio. Vai no chuve, vai no chuve, vai no chuve. Caralho! Caralho! Mas como é que ele errou estilo em mim, velho? Tá aqui nesse cara... Toma! Tchau! Tchau! Tchau!